Olá pessoal, vamos para a resolução das duas questões discursivas da prova de química do PISME 2023, primeiro dia, módulo 1. Então vamos lá pessoal, aqui fala o seguinte, dados os pares de elementos químicos descritos abaixo e os compostos formados entre eles, responda o que se pede. Então está aqui os pares de compostos, nitrogênio e hidrogênio formam o composto A, sódio e flúor formam o composto B, carbono e cloro formam o composto C. Letra A, quantos elétrons cada um desses elementos possui em sua camada de valência? Bem pessoal, então vamos lá, para resolver nós vamos precisar da tabela periódica, ok? É muito importante, olha, saber o símbolo de alguns elementos químicos, você não precisa saber de todos, mas olha, esses elementos aqui são elementos muito comuns, né? Então é importante saber sim o símbolo de alguns elementos químicos. Então vamos lá, nitrogênio, vamos resolver aqui nessa folha, tá bom? Então nós temos aqui, ó, questão número 1, letra A, os elementos, ele quer saber quantos elétrons cada um desses elementos possui na camada de valência. Então os elementos são nitrogênio, símbolo N, hidrogênio, sódio, flúor, carbono e cloro, ok? Para saber o número de elétrons na camada de valência que ele pede aqui, a gente vai precisar da tabela periódica. Você não precisa fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling para saber. Quando se trata, né, principalmente de elementos das famílias A da tabela periódica, se torna bem mais fácil. Então pessoal, nós temos aqui a tabela periódica, vamos localizar esses elementos então na tabela periódica. Então nós temos o nitrogênio aqui no grupo 15, grupo 15 é o mesmo que família 5A, então já vou escrever aqui. Nós temos o hidrogênio na família 1A, né, o grupo 1 é a família 1A. Nós temos o sódio também na família 1A. O flúor está aqui na família 7A, olha lá, grupo 17 é o mesmo que família, né, 7A. O carbono está aqui no grupo 14, que é o mesmo que família 4A. E por último, o cloro, que também está no grupo 17, família 7A. Então são todos elementos das famílias A, ok? Lembrando que famílias A são essas colunas mais altas da tabela, ó. 1A, 2A, do lado de cá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Famílias A são as colunas mais altas da tabela periódica, ok? São essas colunas, essas duas aqui, mais essas aqui. Então os elétrons na camada de valência correspondem às respectivas famílias. Então, ó, o nitrogênio, ele é da família 5A, então ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio é da família 1A, ele vai ter 1 elétron na camada de valência. O NA também é da família 1A, aqui olha, tá vendo? Então ele também vai ter 1 elétron na camada de valência. O flúor é da família 7A, olha lá, família 7A, opa, vou mostrar aqui. Família 7A, então ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. O carbono é da 4A, ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. E o cloro é da 7A também, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Pronto, então a letra A era isso que ele pedia aí, ok? Apenas o número de elétrons de cada um dos elementos nas suas camadas de valência. Agora vamos para a letra B. A letra B, ele pergunta, qual o tipo de ligação química presente em cada composto químico formado? Então vamos lá. A letra, o primeiro composto aí, olha, que ele está pedindo, é nitrogênio e hidrogênio, né? Nitrogênio e hidrogênio, ok? Então nós temos nitrogênio com hidrogênio. Bem, o nitrogênio é ametal, ametal com hidrogênio, então vou colocar aqui, ametal, né? O nitrogênio é ametal, tá bom? Ametal mais hidrogênio, o tipo de ligação é covalente, ok? Depois ele fala do sódio e do flúor, N-A e flúor. O sódio é metal, o flúor é ametal, ok? Então metal com ametal, a ligação é iônica. O terceiro composto é carbono e cloro. Carbono é ametal, cloro também é ametal. Ametal com ametal, a ligação é covalente. A letra está linda, né pessoal? Então é isso, as ligações então aqui no primeiro composto, né? Ametal com ametal e covalente. O segundo é metal com ametal iônica, ametal com ametal covalente. Vamos para a letra C. A letra C, ele quer saber qual a fórmula do composto químico formado em cada par. Então vamos lá. Nós temos então nitrogênio e hidrogênio, né? O nitrogênio, pessoal, ele é da família 5A, então ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio é da família 1A, ele vai ter 1 elétron na camada de valência. Como nós temos ametal com hidrogênio, para adquirir a estabilidade química, ambos terão que ganhar elétrons compartilhando esses elétrons. O hidrogênio, para estabilizar, ele precisa ganhar 1 elétron, ele estabiliza com 2. Já o nitrogênio estabiliza com 8, ele precisa ganhar 3. Então vamos lá, se o hidrogênio precisa ganhar 1, se ele compartilhar aqui, ele já vai estar ganhando 1, tá vendo? Então ele já vai estar estabilizado. Só que o nitrogênio, nesse compartilhamento, ele ganhou só 1 aqui, ele ficou com 6, ele precisa ganhar mais 2. O que significa que nós vamos precisar de mais 2 hidrogênios aqui, para estabilizar o nitrogênio lá, tá vendo? Então o nitrogênio agora vai ganhar mais 1 aqui, nesse compartilhamento. Aí agora ele ficou com 7, mas ele precisa de 8. Vamos precisar de outro hidrogênio aqui, ok? Olha lá, agora está todo mundo feliz, ó. Cada hidrogênio está estável com 2, e o nitrogênio que tinha 5 agora ganhou 3, estabilizou com 8. Então o composto formado aqui, pessoal, é o NH3, ok? O segundo ali é o sódio e o flúor. O sódio é metal, o flúor é ametal. Os metais, agora a ligação é iônica, né pessoal? Não é compartilhamento, tá? O sódio, ele precisa perder elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica com carga positiva, mais 1, né? Já o flúor da família 7A, ele tem que ganhar 1 elétron, então ele fica com carga negativa, tá vendo? Menos 1. Você pode fazer assim, ou se você quiser achar mais interessante, você pode representar assim, olha. O NA é da família 1A, perde 1 elétron. O flúor é da família 7A, então ele tem 7 elétrons, ele ganha 1 elétron, ok? A proporção aqui, então, vai ser de 1 NA para 1 flúor, porque o flúor tem que ganhar 1 elétron, o NA tem que perder 1. Então, simplesmente vai ficar NAF, ok? O próximo composto é o carbono e o cloro. Agora já são 2 ametais. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência e agora é compartilhamento, hein, pessoal? Então, é ligação covalente, compartilhamento de elétrons, ó. O cloro tem que ganhar só 1, ó. Ganhou 1, tá vendo? Ah lá, ficou com 8. Mas o carbono tem que ganhar 4. Ele ganhou só 1 nesse compartilhamento, o que significa que nós vamos precisar de mais 3 cloros aqui, ó, para estabilizar o carbono, ó, tá vendo? Olha lá. Agora sim, ó, nós vamos ter aqui carbono com 8 elétrons, ó. Ele tinha 4, ganhou 4 e cada cloro ficou com 8, ó. Ganhou 1 ali, ficou com 8, tá vendo? Então, nós temos o composto CCl4, ok? Então, tá aí a resolução da questão número 1. Vamos para a resolução da questão 2, discursiva da prova de química. PISME 2023, primeiro dia, módulo 1. O gás nitrogênio presente no ar precisa ser transformado em íons nitrato e amônio nas raízes das plantas para ser incorporado nas biomoléculas que possuem o elemento químico nitrogênio em sua composição, como as proteínas e o DNA. Joana Domberiner, desculpa a pronúncia aí, pessoal, uma pesquisadora brasileira de origem alemã descobriu que bactérias eram responsáveis por essa conversão química e por ter contribuído muito para o aumento da produção agrícola. Foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 1997. 87. Chique, hein? Letra A. Escreva as fórmulas químicas do gás nitrogênio e dos íons nitrato e amônio. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Começando aqui, letra A. Gás nitrogênio. Como o próprio texto já diz, pessoal, o gás nitrogênio, ele está presente no ar e em maior porcentagem, sabia? É o gás que está em maior porcentagem no ar. 78% do ar é de gás nitrogênio. Legal, né? Então, está aí. É importantíssimo saber a fórmula desse composto. Bem, o gás nitrogênio, galera, é uma molécula diatômica, ou seja, formada por dois átomos de nitrogênio. A fórmula é essa aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho o porquê dessa fórmula, é o seguinte, o nitrogênio é da família 5A. Está aqui, tabela periódica, nitrogênio, grupo 15, família 5A. O que significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Para estabilizar, ele precisa de mais 3, né? Para ficar com 8, teoria do octeto. Ok? Quando ele se liga a outro nitrogênio, que também tem 5 elétrons na camada de valência, olha lá, ambos vão compartilhar 3 pares de elétrons, olha lá, ficando assim, olha. Então, são dois átomos de nitrogênio apenas para formar o gás nitrogênio, N2. Ok? Resposta é essa aqui, N2. Não precisava mais do que isso. Bem, aí ele pede também agora a fórmula do íon nitrato e amônio. Então, vamos lá, pessoal. Aí já é um pouquinho mais complicado, hein? Íon nitrato. Bem, galera, eu costumo dizer que é importante saber a fórmula de alguns elementos químicos, o símbolo de alguns elementos químicos. É importante saber também alguns íons, né? Os principais íons, com certeza, é importante, tá? Mas se você não consegue gravar os principais íons, os mais comuns, os que mais aparecem, você tem a opção também de gravar a fórmula de alguns ácidos. Por exemplo, esse nitrato, ato aqui, ó, ele vem de um ácido importante, que é o ácido nítrico. Lembra? Ato e co, tá vendo? Nitrato, vem de e co, de nítrico. Ácido nítrico é esse composto aqui, ó. É um dos ácidos considerados, inclusive, ácido padrão, né? Tem alguns ácidos que são ácido padrão, esse aqui é um ácido padrão, né? É muito comum esse ácido, ácido nítrico. Então, o íon nitrato é esse íon aqui, ó, NO3. Como o hidrogênio é positivo, o NO3 aqui, para anular esse positivo, tem que ser negativo. Lembrando, galera, quando fala íon, eu estou falando de, não de um composto, mas de um pedaço de um composto, vamos dizer assim, né? Então, com cargas, inclusive, positiva e negativa, no caso aqui, é NO3 negativo. Então, a fórmula desse íon nitrato é NO3 menos, ok? Bem, aí ele pede também a fórmula do íon amônio, íon amônio. Então, mais uma vez, se é íon, ele vai ter uma carga positiva ou negativa, tá bom? Esse íon amônio, pessoal, ele vem de uma base importante, que é essa base aqui, ó, NH4OH, hidróxido de amônio, tá vendo? Esse amônio vem dessa base. Lembrando que íon é um pedaço de um composto, né? Então, ele provém dessa base aqui. Como o OH é um íon negativo, esse NH4 tem que ser positivo. Então, o íon amônio é o NH4 com carga positiva. Só para contextualizar um pouquinho e ajudar vocês a lembrar. Amônio, NH3, ó, amônio feminino, tá vendo? Amônio, NH4, olha lá, positivo, né, aqui, ó, com carga, porque é um íon, tá bom? Amônio masculino, tá bom? Então, só para ajudar a lembrar, amônia menorzinha, amônio, né, amônio masculino, NH4, tá? Essa fórmula aqui, ok, pessoal? Agora, a letra B. A letra B, pessoal, pergunta o seguinte, ó, qual o tipo de ligação química presente em cada composto químico formado? Opa, que composto químico formado, né? Ó, gás, nitrogênio, tudo bem, é um composto químico, né? Ah, agora, íons, nitrato e amônio são íons, são pedaços de um composto, ok, pessoal? Então, essa questão, ela foi anulada, tá? Na referência de correção lá da UFJF, tá anulada, ok? Então, não precisamos nem perder tempo com ela, tá? Porque ele pede aqui ligação química em cada composto. Mas que composto são esses formados? Que composto foi formado, né? Não foi mencionado ali, porque, como eu disse, a gás, nitrogênio, tudo bem, é um composto. Mas agora aqui, ó, íon, nitrato e amônio são pedaços de compostos, né? Porque íons são isso. Íons não são compostos em si, são partes de um composto. Então, letra B, anulada. Isso aí, pessoal, espero que tenham entendido aí. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Abraços e até mais! Tchau! Tchau!